Itapecuru Notícias Muito obrigado pelo carinho da audiência, você que já está conosco É um prazer sempre estarmos junto neste dia, né? Logicamente neste dia que é hoje, quarta-feira, dia 21 de agosto de 2019 E no dia 21, neste dia 21, nós vamos ter as seguintes Deixa eu só ver aqui rapidinho Nós vamos ter as seguintes manchetes agora nesse nosso programa Quais serão as manchetes? Olha, a gente vai falar aqui hoje sobre polícia, tá? Polícia, o acusado de feminicídio, o assassinato aí da Tainara Maluf Escreve uma audiência de custódia lá no fórum de Itapecuru Notícias Você vai saber o que é uma audiência de custódia, né? Vai ver imagens dele lá entrando e saindo do fórum da comarca Itapecuru Mirim E vai ter também algumas informações a mais sobre este caso Ontem a gente falou com o advogado especialista, doutor Nemécio Júnior E hoje tem mais informações, né? Principalmente sobre o que é uma audiência de custódia, tá? Esse foi um questionamento feito pelos internautas aí que acompanham este nosso programa, beleza? Além disso também, você vai acompanhar conosco hoje, religião Vixe Maria, calma aí que a gente começa já a interagir Religião, polícia militar de Itapecuru e polícia rodoviária federal Já estão intensificando ainda mais, começaram na segunda E estão intensificando ainda mais o policiamento, a fiscalização na BR-222 Por conta já do festejo de Paulica, do povoado Paulica Nas margens da BR-222, no município de Vargem Grande Você vai acompanhar aqui, você que é romeiro também Você que faz parte, você que gosta de ir ao festejo Também vai ter algumas orientações da polícia rodoviária federal E vamos aí falar de esporte Falando de esporte, nós temos aí as vice-campeãs do Gênes Futsal Feminino Lá do povoado Tingidor, escola Antônio de Paulo Se não me falha a memória Hoje pela manhã, você vai acompanhar um pouquinho da partida aqui Hoje pela manhã, elas disputaram a final do Futsal Feminino Nos Jogos Escolares Maranhenses em São Luís E sagraram-se vice-campeãs Prazer em ter as vice-campeões Devem ser recebidas com todas as honras Um feito inédito para a cidade de Itapecuru-Miri Especialmente em se tratando de uma escola da zona rural Que mostra que nós temos muito espaço para o esporte E muitos talentos a serem descobertos Também vamos tratar nesta edição Falando de esporte, de educação A abertura da segunda semana da pessoa com deficiência Da cidade de Itapecuru, do município de Itapecuru-Miri E tivemos aí a participação dos atletas Da Associação Paradesportiva ou de Paradesporto do Maranhão Que vieram aqui jogar uma partida, fazer uma apresentação Uma partida de basquete paraolímpico Na realidade, aquele basquete com cadeiras de roda E foi muito bom Excelente Majestoso o evento Obviamente nós não vamos deixar de falar Da ausência do prefeito municipal A ausência da secretária A ausência que foi sentida Inclusive pelos atletas que vieram de São Luís Vieram para brilhantar Vieram para fazer uma festa E encontraram aqui Ou melhor, não encontraram aqui O homem que tem as chaves da cidade Para recepcioná-los Os atletas, para quem não sabe Estão entre as cinco melhores equipes Desta modalidade No Nordeste Os caras vieram aqui Prestigiar O trabalho Feito na cidade de Itapecuru-Miri Pela coordenação De educação infantil De educação especial A professora Fabiana Gama Que com todo um contato conseguiu É difícil As pessoas não sabem o quanto é difícil Ter essa equipe No interior Vieram para cá Uma parceria Mas infelizmente E aí nós não poderemos deixar De falar O prefeito esteve Ausente Mostrou que Ignora o trabalho De inclusão social Que é necessário Na nossa cidade E os Portadores de necessidade Tanto precisam Dessa atenção Prefeito Sua ausência Infelizmente eu tenho que dizer isso aqui De maneira sincera De maneira jornalística A sua ausência Causou Indignação Nos pais Indignação Nos atletas Que vieram de fora Indignação Nas pessoas Que queriam tanto Que esse município Fosse Respeitado Como deve ser Como foi outrora E como certamente Nós vamos conseguir Voltar Com que ele seja Respeitado Mas Infelizmente A sua ausência Ontem Foi Vergonhosa Com relação A este evento E também Neste programa de hoje Você vai ver aí Meio Ambiente Instituto Limpa Brasil Tem um polo Em Itapecuru Está chamando Voluntários Para trabalhar No dia mundial Da limpeza E vai acontecer Aqui na cidade De Itapecuru Mirim Um evento Sobre meio ambiente Além disso Nós vamos ter Também O número da sorte A divulgação Do número da sorte 500 reais Hoje Quarta-feira Uma extração Especial O pessoal Da organização Daqui a pouquinho Já está conosco Vamos então Começando o nosso programa A gente começa Esse nosso programa Agora 12 horas e mais 17 minutinhos Vamos a nossa Vinheta de abertura E a gente volta Já com outras informações Trazer informações Direto da cidade De Itapecuru Mirim Para todos vocês Não sai daí Eu estou começando agora O Laboratório Salomão Fiqueni Tradição em toda a região Com confiança e credibilidade O Laboratório Salomão Fiqueni É referência em qualidade Nas análises de seus exames Dispomos de uma grande estrutura E agora um espaço Kids Onde suas crianças brincam E ao final do atendimento Saem com certificado de coragem Usando tecnologia e inovação Realizamos exames com rapidez E confiabilidade Entregamos exames de rotina Em até 4 horas Com o menor preço da cidade O Laboratório Salomão Fiqueni Dispõe de excelentes profissionais Que trabalham em prol De melhor atendê-lo E mais Agora o Laboratório Vai até você Coleta de exames Em domicílio Venha conferir O Laboratório Salomão Fiqueni Está localizado na Rua José Gonçalves Número 51 Centro de Itapecuru 098-991-44-5669 Tradição em toda a região Cansado de Lentidão Na sua conexão Você exige internet de qualidade? A fibra ótica chegou! Alphalink tem a melhor qualidade Venha fazer parte da evolução Na Alphalink você tem mais velocidade Mais estabilidade E Wi-Fi grátis Planos de internet Planos de internet Banda larga para sua casa ou empresa Que cabem no seu bolso A partir de 69,90 Com a tecnologia de fibra ótica da Alphalink Você joga online, assiste a vídeos, baixa sua música E muito mais! Tudo isso sem travamento! Ligue agora e assine já! 9-9-1-5-4-4-2-8-2 Vou repetir! 9-9-1-5-4-4-2-8-2 Ou se preferir, chame no nosso WhatsApp Pensou em internet banda larga de qualidade? Pensou na Alphalink? Muito bem, já de volta Eu sou o Alberto Júnior A gente começa o nosso programa definitivamente Vamos falar então agora Mandar um abraço para o pessoal que está ligadinho Minha querida Nívia Costa Ari, material de construção Grande Aristóteles Silva, Nívia está dizendo muito obrigado Boa tarde Já estou ligadinho O Felipe Siqueira também Boa tarde Itapecuru Yuri Gustavo Boa tarde Eliette dos Anjos Olá, boa tarde Alberto Boa tarde Silvia Helena Direto do povoado Leite agora Marcos Grande Marcos de Ginete Está dizendo Eu te amo Alberto Manda um beijo aí lindo Tá bom meu amor? Grande Marcos Um abraço Um abraço Meu irmão Suiane Pessoa Também Alidiane Ferreira Boa tarde Muito boa tarde Juliana Vieira Está dizendo Manda um abraço para Minha mãe Creuza Um abraço Dona Creuza Quem manda é sua filha Júlia Vieira Muito bem Vamos falar de esporte A gente começa A gente começa falando de esporte Hoje as meninas do time do futsal Time de futsal enfrentando Nina Rodrigues Na cidade de São Luís Pela categoria futsal feminino Futsal feminino nos Jogos Escolares do Maranhão Jogos Escolares do Maranhão Então você vai acompanhar agora A gente vai falar sobre esporte Roda a vinheta aí José Por favor Muito bem Então vamos falar de esporte Falar de esportes Coloca aí José O vídeo Olha Hoje pela manhã A partir das 8 horas da manhã O time A equipe de futebol feminino Disputando E representando Itapecuru Disputando A final Dos Jogos Escolares Maranhão Na cidade de São Luís Escola Antônio de Paula Lá do povoado Tingidor Aqui em zona rural Da cidade de Itapecuru Mirim Disputou a final Do campeonato E sagrou-se Vice-campeão Foi um jogo duro Um jogo muito bem Disputado Você vai acompanhar Algumas imagens Logicamente Você vai acompanhar Algumas imagens Coloca aí José Apareceu pra mim aqui Vai lá Coloca aí Algumas imagens Do jogo Olha só As meninas aí em ação Contra o time do Nina Rodrigues Em São Luís Final do Gênes Jogos Escolares Maranhão Foi de sal Feminino Perderam a partida Por 1x0 Tá Nina Rodrigues Sagrou-se Campeã A escola lá De Nina Rodrigues Sagrou-se campeã E a cidade de Itapecuru Mirim Ficou com O vice-campeonato Certo Você acompanha aí Esse jogo foi agora Pena manhã Lá na cidade De São Luís E você tá acompanhando aí Um pouco Do que foi a partida As meninas Nós não temos imagem Da premiação Porque a premiação Vai ser à noite A premiação Vai ser somente À noite Com a presença Do governador do estado Certo Então você acompanha aí Acompanha também Olha A equipe então aí Certo Com o secretário Zeca do PT Aliás agradecer aí Ao secretário Zeca do PT Por ter fornecido Essas imagens Da partida pra nós Pra nossa equipe Pra falar desse Evento de hoje Então você acompanha aí E as meninas aí Perfiladas com o técnico Todas Do Da equipe Do Da escola Antônio de Paula De Paulo Lá na cidade No povoado Tingidor Ok Lá no povoado Tingidor Estão todas De parabéns Estiveram aí Representando A cidade De Itapecuru Mirim Hoje pela manhã Então são vice campeã Campeões Vice campeãs E os campeões São Os jogadores No caso As jogadoras De Mina Rodrigues Fizeram aí Os campeões Serão premiados Hoje à noite Os campeões Da competição Serão premiados Hoje à noite Com a presença Do governador Do estado Do estado Certo Então você acompanha Com exclusividade Aqui no programa Itapecuru Notícias Então tá aí Os parabéns Para a equipe Da escola Antônio de Paula Lá no povoado Lá no povoado Tingidor Saíram daqui Da zona rural Quer dizer Que a gente tem Muito talento Nós temos Muitos talentos Mesmo Para serem descobertos E outro Nós temos Um mundo ainda De valorização Do esporte A ser trilhado Na cidade De Itapecuru Que falta muito Falta muito Incentivo Ao esporte Tá bom Então parabéns Mais uma vez Dizendo As meninas Serão premiadas Os campeões Serão premiadas Todas as equipes Masculina e feminina Então os campeões Serão premiadas Hoje à noite Com a presença Do governo Do estado Ou com o governador Do estado Na cidade De São Luís Tá certo E a gente vai falar De esporte Continuar falando De esporte Ainda falando De esporte Ontem Aconteceu aqui Na cidade De Itapecuru Mirim Uma abertura Da semana Municipal Da pessoa Com deficiência Falando de esporte Ontem A equipe Da Aspama Que é a associação De paradesportistas Associação De paradesportistas Do Maranhão Esteve aqui Com um time De basquete Um time premiadíssimo E a equipe Está entre as cinco Melhores equipes Do Nordeste Estiveram aqui Fazendo um jogo Uma apresentação Um jogo Apresentação Para valorizar A abertura Da semana Certo? Você acompanha Agora Como é que foi Esta solenidade E um pouquinho Do jogo Que os meninos Fizeram Lá Na quadra Do mercado O que é que vocês Vocês prepararam Para esta apresentação Hoje aqui Uma comemoração Tão especial Que é a abertura Da segunda semana Da pessoa com deficiência Em Itapecuru? A gente passou a semana Todinha Se preparando Para vir aqui Em Itapecuru Na semana Do deficiente E mostrar Que os daqui Também merecem Estar jogando Lá em São Luís Com a gente Não sei por que Que não estão Vocês servem De inspiração Para esta juventude Para esta garotada E para as pessoas Que pensam Ter limitações Como é ser Ídolo Como é que é Ser inspiração Para todo Este pessoal Rapaz sim Eu acredito Que não tem Limitação A não ser Que o cara Queira já estar Mesmo deitado Na cama dele E por que Eu não vejo Essa tal limitação A gente Disputa O norte e nordeste Com a galera Já diz tudo Norte e nordeste A gente é o quinto Então não tem Limitação Eu acredito Que não tem Agora as pessoas Botam isso na cabeça Porque eu sofri um acidente Eu não posso mais Tomar um banho No Rio Itapecuru Ou jogar um basquete Eu acho que não é assim não Eu acredito que não E como é que é participar Desse tipo de evento No interior do estado Mostrando Que não há Exatamente Esse tipo de limitação Ah isso é muito importante Até para nós Das PAMA Isso é bacana Para a UFMA Também é bacana Que é uma parceira Grande lá com a gente É muito bom Muito bom mesmo A gente A gente vem em Bacabeira A gente já veio aqui Já foi Nuitas cidades Poção de Pedra Lago da Pedra Outras cidades do interior Mostrando Para os parceiros lá Que não tem limitação Eu acredito que não tem Qual o papel Da ASPAMA Hoje Na valorização Da pessoa com deficiência Em todo o estado do Maranhão Bom Nosso papel Hoje É de motivar Aquela pessoa Que Em breve momento Ele acredita Que ele acha Que não tem capacidade De praticar um esporte E não só Ligado ao esporte A gente A nossa entidade No estatuto Tem um apoio social Onde a gente Procura ajudar Os nossos associados A pessoa está com problema Precisando de uma cadeira De procurar Entidade No caso O governo Que está ajudando E a gente Procura Estar dando esse apoio Não só no esporte É aquele atleta Aquele atleta também Que se ausenta Entendeu A gente também Vai em busca dele Para trazer Hoje a gente está Com o nosso foco principal Dentro da cidade De São Luís Mas a nossa meta Como nós só temos Quatro anos Estamos indo Para o quinto ano A gente tem Essa meta De percorrer O estado do Maranhão E tirar A pessoa com deficiência De dentro de casa E trazer para o esporte Não só no basquete Entendeu Esse trabalho de vocês De descobrir valores Como é que é? Porque a gente tem cidades Como Bacabal Imperatriz Que tem já um trabalho Mais antigo Do que a Aspama Em valorizar Em fazer Essa busca Em captar recursos Para ações Em prol Da pessoa com deficiência Como é que é Essas parcerias Que vocês tem E captar Melhor Descobrir esses talentos Bom Destaque O pessoal de Imperatriz Começamos junto Com eles Na época Porém foi fundada Uma nova associação Como eu acabei de falar Que estamos indo Para o quinto ano E E o nosso papel É esse aí É buscar Na verdade A gente tem Hoje Já em papel O estudo Com o nosso professor O Austin Que é da Universidade Federal De inserir Um time de base Do basquete Em cadeira de rodas Mas como eu falei A gente também Tem um foco Nas outras modalidades Que é o paratletismo Temos dois atletas Com nível nacional Temos um atleta Que já foi nosso Do basquete Hoje ele está No tiro esportivo Cadeirante também Que é o Francisco E depois que a gente Conseguir nos organizar Já que a gente está Há pouco tempo Temos só cinco anos A gente vai Concretizar mesmo Essa meta De não ficar só no basquete E percorrer o Maranhão Para ajudar o pessoal Para as empresas Em Itapecuru Que vão ver Agora essa apresentação Que estão Com intuito Ou que querem Ver como fazer Para ajudar Por exemplo Não só no esporte Mas uma associação De deficientes Em Itapecuru Qual o primeiro passo Como é que vocês fizeram Esse tipo de parceria Com a UFMA E com outras empresas Bom Hoje na verdade A gente está Graças a Deus Com o apoio Do governo do estado Da secretaria De esporte Começando Um trabalho O trabalho da UFMA O projeto Ele é um projeto De Tem praticamente Pouco mais Que a idade Da Aspama E O pessoal daqui De Itapecuru Quiser Começar o trabalho Para a pessoa Com deficiência Ser inserida No esporte É reunir o pessoal E começar o trabalho Trabalha com o que tem E que as coisas Vão acontecendo O que vocês prepararam Hoje Para a apresentação Aqui em Itapecuru A gente vai fazer Um joguinho bem bacana Eu vou agora Trocar de roupa ali Porque eu já estou Atrasado Para ir para o pessoal Beleza Obrigado Olha Muito bem Então está aí o pessoal Da Aspama Associação de Paradesporto Ou de Paradesportistas Do Estado do Maranhão Aspama que veio aí ontem Fez uma apresentação Belíssima Excelente Agora sim A gente não tem como Não deixar de parabenizar Por exemplo A coordenação A professora Fabiana Por ter feito Toda essa Por ter feito Toda esta Este evento Não pode deixar De parabenizar As pessoas Da Secretaria de Educação Que estiveram junto Que fizeram a coisa acontecer A Defensoria Pública A Defensoria Pública Que esteve lá presente A promotoria Da cidade Tapeco no Mirim Que é quem Resguarda Este direito Da pessoa Portadora De necessidade especial Então quer dizer A gente tem que Parabenizar Essas entidades Que lá tiveram Os pais Os professores Os próprios alunos Principalmente os professores E alunos Que entenderam E que estavam lá Para a semana Para a abertura Da semana Da pessoa com deficiência No município de Tapeco no Mirim Agora É inevitável É inevitável Não notar A ausência Do prefeito Da cidade O prefeito Da cidade Que deveria ser O primeiro A incentivar Tanto na sua Campanha No seu Plano de governo Registrado No TRE Do Maranhão Tem lá O incentivo E a implementação De políticas De inclusão social E aí Meu amigo Quando pinta Uma oportunidade Do prefeito Ir lá e dizer Olha, nós estamos À disposição Valorizar o evento Receber O time Que é A equipe De basquete Para Da parada esportiva Que é Que representa O estado Do Maranhão Que está entre As cinco melhores Do 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 nordeste Do nordeste Aí não O prefeito Simplesmente Ignora Mas isso é de uma Falta de sensibilidade Horrenda Isso é de uma Falta de respeito Tremenda É uma Vergonha É uma Ontem Nós Que somos Itapecruenses Nós Que vimos As condições Do ônibus Era para mandar Um ônibus Adaptado Gente Albert Mas não tem Tem ônibus Adaptado Tem Existe Ônibus Adaptado Certo Era para mandar Um ônibus De maior Qualidade Para que ele Se sentisse Mais à vontade Para que os Parada esportistas Valores Maranhenses Que vieram Prestigiar Vieram Prestigiar De maneira Voluntária Que vieram Para cá Para brilhantar A festa Da prefeitura É preciso Que eles Tivessem sido Tratados Com maior Respeito Começando Do prefeito Que tinha que estar lá Foi uma Vergonha A ausência Do prefeito Itapecuru Mirim Uma verdadeira Vergonha Não estar Lá No evento São essas Ações Pequenas Que parecem Poucas Mas que dizem Muito A respeito De uma Administração Principalmente Administração Pública Municipal Para onde Está indo O dinheiro Para implementar Que foi Votado No orçamento Do município Que está lá Orçado No plano Municipal De educação Mais de 150 mil Reais Só no ano passado Parece que 200 Se não me Faro a memória Na apresentação Que foi feita Se não me Faro a memória 200 mil Mais 200 mil Ou quase isso Está indo para onde? Atenção Ministério Público Infelizmente A gente não tem Como negar Não tem como Pular Não tem como Fechar os olhos Não tem como Se fazer De cego Portador De necessidades Visuais Nesse momento Não temos Porque foi Uma ausência Sentida Como é que Eu trago Para cá Estrelas Eu trago Para cá Pessoas que Vêm Voluntariamente Abrilhantar Minha festa Que eu Prefeito Da cidade Não estou É um Desrespeito Com as pessoas Portadoras De necessidades Especiais Do nosso município É ir de encontro Quer dizer Que era só Hipocrisia O que estava Escrito No plano De governo Uma vergonha Eu fiquei Envergonhado Ontem Eu me senti Envergonhado Ontem Quando a gente Viu A falta De apoio Porque ficou Claro Se o cara Não vai Nem lá Ficou Claro A falta De um apoio Maior E reflete Na dificuldade Que se tem Para fazer Educação Especial Em Itapeco E eu conheço É minha área Eu conheço Educação Principalmente A do município Como é que é feito Eu conheço Certo Aqui a gente Está falando Porque sabe O que está dizendo Agora Ridículo Vou dizer de novo Ridículo A ausência Do prefeito Ontem No evento De tamanho Envergadura Como esse Mostra Que não está Nem aí Para a inclusão Social Aliás Você nem se sabe O que é Imagina 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 Como é que está A situação Desse município De Itapeco Vergonha Vergonha Vergonhoso Uma vergonha Mesmo Certo É preciso que a gente Diga Bata em cima Meta o dedo Na ferida Porque foi uma vergonha Eu me senti Envergonhado Agora Parabéns A professora Fabiana Parabéns A professora Adileuza Parabéns É assim que se faz Que se mostra Que tem compromisso Com a cidade De Itapeco Por um mirim Principalmente Com as políticas Públicas Que vem só Engrandecer A melhorar A dar melhor Qualidade de vida Para as pessoas Que realmente Necessitam Esses sim Merecem Nossos aplausos Merecem Nossos parabéns Merecem Todo Todo O nosso respeito Esses sim Merecem Agora Infelizmente Para o prefeito Itapecuru Fica A vergonha De não ter Ido recepcionar Grandes atletas Que representam O Maranhão Em todo o Brasil Inclusive no Nordeste Porque ignorou Simplesmente O fato De ter sido De um evento Está sendo feito Na sua gestão É brincadeira Olha Realmente Alberto É uma vergonha Diz Marinho Filho Direto de São Luís Cleipo Alexandre Está dizendo o seguinte Olha Boa tarde Orlandinho Júnior Boa tarde Meu amigo Grande Orlando Júnior Amigo Aqui em Itapecuru Tem prefeito Bom É né Vamos lá Vamos lá Ele é pis anjo Também está assistindo o programa Eu tenho Henrique Pinto O homem da CAEMA O cara que vai estar No sindicato A nível estadual Tá bom Sim a gente tem Agora é preciso Que nós reclamemos Que nós mostramos O que está errado Para que ele possa acertar Embora ele não goste Embora ele fique zangado Mas o nosso papel Enquanto cidadão E nós aqui Enquanto imprensa É mostrar os anseios Da sociedade Beleza Então assim Ficou ridículo Ficou feio Agora parabéns Para o prefeito Só Parabéns A quem realizou O evento A galera vibrando A galera lá Vibrando com cada cesta Os meninos empolgados Tinha os meninos Da portadora de necessidades Que estavam empolgados Ao ver Os atletas Na cadeira de roda E jogando basquete Como quem disse assim Como quem dissesse assim Ah eu também posso fazer E eu quero fazer isso Quer dizer Serve de inspiração Tá bom Então tá aí Muito obrigado Vamos lá Continuando Esse nosso programa de hoje Manda um abraço Roberto Pedal Direto Do Tocantins Tá dizendo Ministério Público Estadual O que diabo está fazendo Que não cobra O executivo desta cidade Minha querida Dadá Dadá de Bruno Também ligado no nosso programa E a gente vai agora Com outras informações Vamos seguir Então foi aí Essa foi a abertura Ontem Na cidade de Itapecrumirim Vamos aqui Ao nosso intervalo comercial E daqui a pouquinho A gente volta Com outras informações Não sai daí Daqui a pouquinho Você vai ver polícia O acusado de assassinato Da esposa Tainara Maluf Foi ontem Até o fórum Para uma audiência De custódia Você vai acompanhar Aquele entrando Saindo Obviamente não podia Dar entrevista Mas você vai acompanhar Aqui alguns comentários Também Além disso Tem outras informações Aqui na cidade de Itapecrumirim Por exemplo A cidade de Itapecrumirim Já está confirmada Para participação No evento Que vai acontecer Agora em setembro Que é o Dia Mundial Da Limpeza Quem está organizando É o Instituto Limpa Brasil Que tem o núcleo Em Itapecuru Como voluntário Você vai acompanhar Logo após o intervalo comercial Não sai daí Eu volto já A AG Segurança Eletrônica Uma empresa especializada Em segurança eletrônica Rastreamento de veículos E monitoramento de alarmes Vinte e quatro horas AG Segurança Eletrônica Empresa séria E com credibilidade Há dez anos Fazendo a segurança De seu veículo Residência E empresa Trabalhamos com distribuição E venda de alarmes Monitorados Cercas elétricas Câmeras de segurança E motores para portões Tudo em segurança eletrônica Contrate a AG Segurança Eletrônica Faça seu orçamento Sem compromisso Não deixe seu patrimônio Na mão de aventureiros Trabalhe com quem entende www.agsegurançama.com.br 0800 098 1458 Venha você também Descobrir como um website Ou aplicativo de qualidade Pode transformar os resultados De sua empresa Ou seu negócio pessoal Criamos o seu site Responsivo Blog Loja virtual completa Rádio online Aplicativos Ou se você já tem um site E quer transformá-lo em aplicativo Também fazemos Um projeto bem estruturado E otimizado Pode ser o que vai definir O sucesso do seu negócio Por isso Deixe para quem entende do assunto Ficar responsável Por uma parte importante Do seu negócio E você que já tem um site Ou blog Venha dar uma repaginada Conta com a gente E deixá-lo bem mais profissional Contate-nos 989-9181-5122 Luzimar Rodrigues LojaAS Komis Loja Emong Onde Go Ou Loja En paralelo Então 400 Onde Boa Onde Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Olha, muito bem, então aí a Carmen Rosa, que é coordenadora em Itapecuru desta ação que vai acontecer em setembro, que é o Dia Mundial da Limpeza, uma ação coordenada pelo Instituto Limpa Brasil, que tem um núcleo aqui com a Carmen Rosa. A Carmen, para quem não sabe, é a irmã da professora Milena, a filha da professora Perolina, então assim, você pode procurar, ela deu o telefone, a partir de amanhã a gente já vai deixar o telefone aqui para que você possa entrar em contato. Você que é universitário, por exemplo, está aí, certificado de 40 horas, já vale como título, tá certo? Então se engaje nesta luta, é só procurar aí a professora Milena ou a própria Carmen, na Rua do Sol, em frente ali aonde era a Secretaria de Administração aqui na Rua do Sol, no centro de Itapecuru Mirim, tá bom? Beleza, vamos dar um abraço aí sempre para a minha querida Suiane, para a Silvia Helena, para o Josias Mendes, grande Josias Mendes, também a Ana Paula Cunha, assistindo esse nosso programa, muito obrigado pelo carinho da audiência. E a gente segue o nosso programa, seguindo o nosso programa, a gente segue com a farmácia de plantão, hoje, vai lá, farmácia de plantão, José, manda abraço aí, daqui a pouquinho você vai ter número da sorte. Olha só, farmácia de plantão. Farmácia de plantão nesta quarta-feira, dia 21 de agosto, é a Farmácia Santa Rita, que fica na Avenida Senador Benedito Braulio Mendes, caminho grande, o telefone é 3463-1680, 3463-1680. Este é um oferecimento da Farmamix, o novo conceito em farmácia, telefone 3463-2220, e os dados são fornecidos pela Prefeitura de Itapecuru Mirim, através da Secretaria Municipal de Saúde, Coordenação Municipal da Vigilância Sanitária. Muito bem, então vou dar um abraço aí para a galera da Vigilância Sanitária, meu amigo Enésio Aranha e toda a galera que está sempre ligada conosco nesse programa. Beleza, olha só, a gente tem um videozinho aqui rapidinho do que é o Limpa Brasil, você vai acompanhar aí um vídeo institucional do Limpa Brasil, veja só. Beleza, então acesse aí, dia mundial da limpeza, www.diamundialdalimpeza.com.br E você vai poder participar, certo? Cadastre-se como voluntário e participe. Vamos seguir então o nosso programa, seguindo o nosso programa eu tenho para você aqui dois últimos comerciais deste dia de hoje. Você vai acompanhando aí estes comerciais e a gente volta já para falar sobre a audiência de custódia do Francisco Linhares, que é acusado de assassinato da esposa Tainara Maluf, tipificado como feminicídio. Familiares, né? Se revoltaram diante da saída do Francisco lá do fórum, né? Depois da sua audiência de custódia, nós vamos para o intervalo comercial e depois do intervalo comercial, não sai daí. Eu já volto com toda essa exclusividade no Itapecuru Notícias, tá bom? Itapecuru Notícias. Mantenha na casa, você está dizendo o seguinte, boa tarde, diga não a violência com as mulheres, tá certo? Então, não sai daí, eu volto já já. Olá, galera, aqui é o Glávio Santos, onde eu estou na Farmamix, a melhor farmácia da Percurubirim aqui no centro, beleza? Ela está maluca, por quê? Estou vendo o produto da Haskell, beleza? É um dos melhores produtos hoje na atualidade. Você que é do Linsalão de Beleza aí, ó, corta cabelo. Aqui nós temos máscara. Para que a máscara? É para o seu cabelo, para hidratar, ok? Eu tenho também aqui, ó, shampoo, condicionador, hidratante, enfim, tudo para o seu cabelo, para o seu salão. Aqui você tem 20% de desconto. Você que é dono de salão, quer indicar seu cliente também, tem 15% de desconto, beleza? Vamos falar, ok? Vem para cá, então, só. Aqui é Natura, moleque. Eu tenho um novo, tenho aqui, ó, Essencial. Eita, perfume bom demais, meu filho. Eu tenho Crisca, enfim, vem comigo aqui, ó, só. É Dive. Diles, o que é isso, Nublar? Diles, é um produto só de esmalte. É o melhor esmalte na atualidade, porque tem durabilidade, tem essência e brilho também, moleque. Só que você vai encontrar, porque você tem 20% de desconto. Gente, vem para cá, está acabando. Aqui nós temos, olha, remédio abaixo do preço, moleque. É genérico, originais. Aqui você encontra, porque se você encontrou por 10 reais, ah, Nublar, encontrei por 10 reais. Aqui você vai encontrar por 9. Se você encontrou por 4, você encontra aqui também por 3, porque apaixamos tudo. E cobrimos o preço de qualquer farmácia, quem te dá pé por um mirim. Porque a Farmamix é a melhor da melhor, moleque. Fui! São João de Ofertas é na WebPoint Center. Agora muito mais completa. Informática, papelaria, acessórios para celulares, brinquedos, presentes, xerox e serviços de computação. E muito mais. Confira algumas das nossas promoções de São João. Película mais capa, 14,99. Carregador universal, só 44,99. Toner para impressora, a partir de 59,90. Xerox, a partir de 10 centavos. Aceitamos cartões de crédito. Estamos localizados na rua Senador Benedito Leite, 422, no centro. Fone 3463-2266. WebPoint Center, o point dos preços baixos. Agora você já sabe. Venha para o Arraial de Preços Baixos da WebPoint Center. Venha fazer um tratamento internacional com a reabilitação. Espaço Osteo Reabilite. Oferecemos os seguintes tratamentos. Osteopatia, fisioterapia, dry nethering, quinesio tape, palmilhas posturais, RPG, redução postural global. Nova medicina germânica, tratamento integrativo do sistema nervoso, hipnose ericksoniana, estética e nutrição. Pilates, aeróbica, com o especialista doutor Dominice Soares. Atendemos todas as cidades. Espaço Osteo Reabilite. Equilíbrio para o corpo e mente. Beleza, estamos de volta a 12 horas, aliás, 13 horas, 13 horas, último bloco do nosso programa. Eu queria mandar um abraço rapidinho aqui para Luiz Carlos, grande Luiz Carlos, assistindo o nosso programa. Também mandar um abraço para a cadeia, cadeia, Milene de Costa. Muito obrigado, minha querida, pelo carinho da audiência. Júnior Maranhão, meu querido, um abraço. Newton Alves, grande Newton também. Mantendo a Macalha, que a gente já falou aqui. Mandar um abraço para o Ildene Cantaniede. Dinalva Vidinha, meu tio Patrício Araújo, assistindo direto de São Luís. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A Dinalva está dizendo boa tarde. A Hélida Santana, muito obrigado. Meu parceiro Niu Lima, também ligadinho no programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente vai falar agora, obviamente, desta situação. Falar desta situação. Depois que a gente fala desta situação, tem o número da sorte. Atenção, número da sorte daqui a pouquinho. Olha, e aconteceu ontem a audiência de custódia no fórum da cidade de Itapé-Curumirim. Com o acusado de assassinar a própria esposa, a própria companheira, que é o Francisco Linhares. Acusado de assassinar a companheira, que é a Tainara Maluf. Que era a Tainara Maluf. Muito bem. Ele foi preso, se entregou. A gente viu que não foi pego, foi uma negociação intensa da polícia civil e militar com a família. Se entregou, sob os cuidados de um advogado, acompanhado com o advogado. Se entregou. Ontem a gente viu aqui o doutor Nemécio Júnior dizendo que o fato dele ter sido apresentado de maneira espontânea à polícia, não abrando a sua pena. E é o que a gente falava aqui ontem, com o doutor Nemécio Júnior, perguntando se ele poderia responder em liberdade. E o doutor Nemécio Júnior disse, olha, é pouco provável, por conta da grande repercussão do crime, e principalmente tipificando isso como feminicídio, o que agrava a pena. Não a branda. Fazia agravar ainda a pena. Então, ontem, ele foi flagrado por populares e parentes da Tainara Maluf, na sua audiência de custódia, que a lei exige, lá no fórum de Itapecuru Mirim. Nós recebemos aí alguns vídeos, selecionamos aqui, para que você possa entender o que aconteceu. Coloca aí meu amigo, meu amigo José. Manda abraço aí, José. Manda abraço, eu vou ver como é que está a galera aqui. Muito bem, então você está vendo aí, você vai acompanhar agora, né, esse vídeo. A gente deixou com o áudio original, para que você tenha noção como foi complicada a situação ontem na porta do fórum. A gente deixou com o áudio original. A gente deixou com o áudio original. Obrigadinho. Qual é o áudio original? Assassino da desgraça. Maldito. Estou me tremendo. Estou me arrepiando. Lá vem, olha. Perro a parte da penitenciária. Meu Deus. Você vai pagar, gente. Você vai pagar, desgraçado. Eu não ia ter aqui. Você vai pagar, desgraçado. Miserável. O lucro desgraçado. Você vai pagar. Satanás. Você vai pagar, desgraçado. Você vai pagar. Maldito. Muito bem, José, volta pra mim, volta pra mim aí, José Por favor, volta pra mim, você tá acompanhando aí O pessoal tá acompanhando aqui o seguinte Você viu aí, este foi um vídeo feito, tá, por parênteses Flagrando a saída, tá bom? Flagrando a saída A gente tá entrando em contato com a justiça de Itapeco do Mirim Pra ter maiores informações a respeito Você acompanha sempre aí Esta foi a saída lá do fórum, tá, do fórum Públio de Mello Raimundo Públio de Mello, olha só Você acompanha aí, ó, os populares do outro lado Tá, o pessoal aí da penitenciária fazendo a escolta Até porque tinham parentes lá, né, indignados Tinham populares indignados na frente do fórum da cidade de Itapeco do Mirim Ontem por volta das 14 horas Ontem por volta das 14, perdão 14h30 14h30, 15 horas Lá no fórum de Itapecuru E aí, parentes, você pode ver aí A situação complicada Todo mundo com muito cuidado, né, fazendo esse registro Certo? E fazendo o registro com muito cuidado Por conta, justamente, desta situação E na hora da saída aí, olha, não foi divulgado Tá? Que teria, seria naquele dia, ontem, naquela hora Essa audiência Tá, que é exigida pela justiça Justamente para não causar tumulto em frente ao fórum dificultar Olha só, eles saindo aí E os parentes indignados Dizendo que ele vai pagar, né, realmente que ele vai pagar Certo? Tu vai pagar Certo? Então é uma situação complicada Os companheiros ali de outra emissora também Fazendo lá a cobertura E, se não me falha a memória, a Gardênia, né A Gardênia Maluf A Gardênia que é tia, se não me falha a memória Da Tainara Maluf Indignada Voltava da academia E se deparou com essa situação Lá na frente do fórum da comarca de Itapé-Colomirinha Todo mundo aqui nas nossas redes sociais Indignados e dizendo, né Da brutalidade e a indignação Que todo mundo está com este crime Tá certo? Então aí, ó Tem situações dessas que realmente não dá pra entender Certo? E aí fica a cargo da justiça No trâmite do processo Descobrir quais as reais causas Para este fato Ontem, volta a dizer Nós questionamos o advogado Doutor Emécio Júnior Perguntando se ele poderia Se o acusado poderia responder Em liberdade Ele disse É pouco provável Por conta da grande repercussão E por conta da tipificação Do crime Que agrava Como feminicídio Agrava A ação Agrava ainda mais O crime cometido Então Essas são situações Que a gente não pode deixar Jamais De colocar De relatar São estas situações O pessoal está pedindo Para a gente colocar de novo Vou colocar de novo Esse foi um vídeo Está rodando em redes sociais Mas não tem essa explicação Olha só Esta é a explicação Por que que não foi divulgado Horário e dia Para não causar tumulto Em frente Ao fórum de Itapé-Curumirim Certo? E aí as pessoas Ainda assim Quando descobriram Revoltadas Começaram a querer Se deslocar Para o fórum Ontem A partir das 14 horas e 30 minutos Aí você Vê aí Informações E olha só O vídeo Foi feito De dentro de um carro Do outro lado da rua Do fórum Aguardando Parentes Aguardando Indignados A saída Do Francisco Linhares Acusado De ter assassinado A esposa Certo? Acusado aí De ter assassinado A sua esposa Você acompanha Agora aí Certo? Essa foi a saída O pessoal indignado Aí Em silêncio Porém Quando ele aparece Na porta do fórum Já para sair Aí vem os parentes Indignados Com toda razão Lógico E começam a se manifestar De maneira Indignada Raivosa Com toda A sua indignação Olha só Ele vem saindo Daqui a pouquinho Foi flagrante Ontem De um parente Da Tainara E essa imagem Olha só Ele vem saindo Aí os parentes No caso Uma tia Se mostra indignada Olha só Vinha da academia Provavelmente E disse Que ele vai pagar E aí você vê Essa situação Certo? Então essa situação Da cidade De Itapecuru Ontem Ontem Na cidade De Itapecuru Esse é o nosso Plantão Policial De hoje Nós tentamos Entrar em contato Com a doutora Tainá Doutora Tainá Também Na realidade Doutora Tainá Que é A delegada Da Mulher De Itapecuru Mas ela está Em férias Inclusive Fora do país Não pôde entrar Em contato Conosco Aliás Não pôde Conceder a entrevista Mas nós entramos Em contato Com ela Aí olha A minha querida Amparo Cabral Está dizendo Boa tarde Nossa Meu horário está corrido Não estou conseguindo Acompanhar ao vivo Mas fica aí Minha querida Amparo E aí a qualquer momento Do dia Você pode Tanto participar Quanto somente assistir Nós estamos aqui Tá bom Tá legal Beleza Então esse foi o nosso Esse foi o nosso É É Plantão policial De hoje Né Vamos agora Ao número da sorte Cadê José Número da sorte Você vai acompanhar agora O número da sorte Na cidade de Itapecuru Miri Coloca aí na tela Meu amigo José Coloca aí na tela O número Número da sorte Tá E esse número da sorte Vai já aparecer aí Lógico Daqui a pouquinho Aparece então O número da sorte Meu amigo José Ainda não colocou Enquanto isso Minha querida Maria Póvoa Vieira Muito obrigado O show moral Tá ligadinha no programa Direto lá da cidade De Direto lá da cidade De Presidente Vargas Minha querida O show moral Direto da cidade De Presidente Vargas Ligadinha Conosco aí Na cidade de Itapecuru Aliás Na cidade de Itapecuru não Na cidade de Cadê 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 Na cidade Presidente Vargas Vamos estar no sábado No movimento Não a violência contra a mulher Estaremos lá também Minha querida Estaremos lá também Levando pra você Todas estas Informações Tá certo Vamos então Ao número da sorte Manda abraço aí Meu querido José Qual o número da sorte Meu querido José José Não está aparecendo Pra mim aqui Esse número da sorte Hoje Tá Não está aparecendo Pra mim Acho que eu estou Ligado com a Com a galera Aqui né Atenção Número da sorte Número da sorte Bota aí José Bota aí Número da sorte Manda abraço Você que está guardando aí Você pode concorrer Ao número da sorte Todos os dias No caso Agora Todas as quartas E sextas Tá Todas as quartas E sextas Manda aí Bota aí José Número da sorte Manda abraço aí No número da sorte Pra que a gente possa É Estar sempre ligadinho Não Ainda não José Manda abraço Manda abraço Se não quiser Eu boto daqui Bote daí Que eu boto daqui Você que sabe Grande José Você não vê o José Mas o José Está sempre ligadinho Conosco Esse é o seu programa Itapecuru Notícias Enquanto o José Coloca ali O número da sorte A gente vai aqui Trabalhando Pra que você possa Ficar muito bem informado Manda um abraço Show a moral Manda um abraço aí Pra todas as pessoas Que estão ligadas Conosco Qual é o número da sorte De hoje José Qual é o número da sorte Coloca aí Tá Já foi sorteado Bota aí No laço Número da sorte Está aí 3653 É isso José Número da sorte 3653 Hoje Quarta-feira Número da sorte 366 Pô Mas não gostei Sorteou direto Tinha que sortear Primeiro número Dezena Segundo Terceiro Hoje Hoje tu sorteou Logo De uma vez só A galera Tá esperando Tirou a expectativa Mas tá valendo Olha só Número da sorte Aí pra você Número 3653 3653 Concorrendo A 500 reais Você Ligue pra sua Vendedora A pessoa com quem você Comprou a cartela E veja se você ganhou Se você for realizado Você vai fazer um vídeo Logicamente recebendo Esse prêmio de 500 reais E se não foi dessa vez Você compra aí Que sexta-feira Tem uma outra extração Do número Da sorte Hoje foi 3653 O número da sorte De hoje Tá certo Lembrando As cartelas estão A venda Farmamix Farmácia Abreu E com as vendedoras De cartelas Ambulantes Ali Nas Lotéricas Da cidade De Itapecromirim Número Da sorte Você concorre Concorre A 500 reais Todos Todas as Quartas E sextas-feiras Com 2 reais Apenas Você consegue Ganhar Esses 500 Quando acumula Vai pra mil E aí você É um sorteado Um sortudo Como igual O Ceará Que trabalha lá No Osparo Regional Adela Matos Você ganhou Milzinho Numa sexta-feira Manda um alô aí Pra meu querido Antônio Mendes Grande Toinho Meu primo Que tá lá em Parnaíba No Piauí Grande guarda municipal Tá em Parnaíba E tá acompanhando aí O nosso programa também Beleza? Muito obrigado pelo carinho Da audiência Carinho da audiência De todos Mandar um abraço Meu querido Darlan Darlan não Darmir Vasconcelos Que tá na Irlanda Darmir Vasconcelos Que tá na Irlanda Nesse momento Tá acompanhando O nosso programa Via Facebook Muito obrigado pelo carinho Da audiência Então tá aí O número da sorte De hoje 3653 Número da sorte 3653 Né? Aí o Danilo Tá dizendo Toninho Só comendo carne de bode Lá no Piauí Muito bem É isso aí Olha eu queria mandar um abraço A todos vocês Dizer que a gente vai estar aqui Amanhã quinta-feira Tem a nossa dica de saúde Tem também A culinária Para o final de semana Tem a dica de culinária Carne suína É um oferecimento Da granja Pietran E nós estaremos aqui Fazendo o programa Para todos vocês Também a gente traz aí Uma informação Sobre a semana Do encarcerado Que vai ser realizada Na unidade prisional De ressocialização De Itapeco do Mirim Eu sou Alberto Júnior Eu vou ficando por aqui Mas prometendo voltar Amanhã A partir de meio-dia Se Deus quiser Ele quer E a partir de meio-dia Nós estaremos aqui Não esqueça Marque o seu amigo No comentário aqui embaixo E ele vai Descobrir O amigo que você sabe Que ele ainda não conhece Esse programa Marque no comentário Escreva o nome dele Aparece o perfil E você marca Tantos quantos amigos Vocês quiserem marcar Marquem Compartilhem também O nosso programa E concorra a prêmios Na sexta-feira Eu sou Alberto Júnior E vou ficando por aqui Um abraço E até lá Beijo no coração de todos Tchau, tchau Até Amanhã Meio-dia Tchau 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 Tchau